Familiares encontraram sem vida o corpo do jovem Lucimar Bispo de Souza, na região de Campestre, zona rural de Chapada dos Guimarães. Conforme a polícia civil, aparentemente o jovem morreu de causas naturais. Uma investigação foi aberta e uma perícia enviada ao local. Até o momento, segundo a polícia civil, não há nenhum indicativo que tenha acontecido um crime na morte do jovem. TV Chapada, canal 7, a TV da nossa cidade.